Cara, você entrou no vídeo, dá o like aí. Quando ele aparecer na live aí, eu falo, e aí, Cid, passa tua mochila aí, mano. Cara, tem um porco atravessando a rua, mano. Caralho, mano. Tem um porco, mano. O 90, vai assaltar o Cid? Por que que eu vou assaltar o Cid? Claro que vou... Cara, essa bicicleta tava tão bem presa quanto, né? Como que essa bicicleta tava presa, mano? Nem tava presa, né? O cara só colocou ela em cima do... Do estepe ali, foda-se, né, mano? Ela nem prendeu, né? Ela só colocou a bicicleta ali. Nossa senhora! Essa foi por pouco! Caralho! Não! Imaginem seus filhos programando jogos com Roblox, Minecraft e ainda ganhando uma Alexa. Com a Baidius, isso é possível e eles podem experimentar um mundo de possibilidades. Aulas 100% online, professores particulares e flexibilidade... Uou! Ah, não tenho filho, esqueci, mano. Deixa eu voltar. Então não adianta essa propaganda pra mim, mano. Deixa eu voltar. Nossa, cara, isso aí chegou muito perto, mano. Que isso? Tava vendo a mó feliz a propaganda, mano. Na moral. Esqueci, é foda. O que eu tô fazendo quando ela ainda em câncer era chupar sabão. É, e é foda, né? Quando ele sabão de lavar roupa com a grada, o pequenininho que sobrava. Minha mãe me procurava, tava dentro da lavanderia, que tava lavanderia com buraco assim. Tava lá dentro de pão de sabão. Agora, comer bosta de carneiro e bosta de galinha, né, meu filho? Aí você superou. O que? Caralho, que conversa é essa, mano? Mano, o que você tá falando, mano? Isso é nocheio. Ela comia bosta de carneiro? Bosta de carneiro e bosta de galinha. Agora, desculpa. Olha que nojenta. Caralho, cara. Esse posto aí, mano, que trabalha o comedor de sabão, a comedora de bosta. O que tem que comer pra trabalhar nesse posto, mano? Que isso? Eu ia passar direto agora. Esse motocas se depara com um bloqueio na rua. E decide pedir informações aos agentes de trânsito. Cara, vou ter que dar uma volta. Dando expose na guria. Eu não entendi também, né, mano? Tá deixando todo dia, né, cara? Como é que é, irmão? Oh! Ahahahahaha! Olha só o cidadão que vai morrer de morta em algum canto. Tudo bem, cara? Deus te abençoe. Eu tô mal, cara. Por que, irmão? Por que você tá trilhando? Principalmente Jesus, não Deus. Conheçam Jesus, cidadão. Esse cidadão ateu aqui, tá fingindo que gosta de Deus. Não falei nada, cara. Tá falando com eles, chegado? Você tá me interrompendo. Desculpa, perdão. Edita essa parte. Tá bom. O cara virou carioca. Não, mas ele já era carioca? Ixi, agora nem sei, mano. Ah, entendi. Mulher, piscate, alguma coisa. Você é da paz mesmo? Sou, pô. E que condição que você tem comigo, sem ninguém, sem nenhum amigo? Não é uma, pô. Eu não brigo. Oi? Edita do jeito que você quiser, igual meus amigos fizeram a vida inteira. Ah. Eu tô esperando aí. Tá esperando aí? Só por hoje. Que bom. Isso o quê? Tá esperando aí? Posso ficar tranquilo? Tá esperando aqui? Eu tô um pouquinho... UEPA! Eu gostaria de ser violência. Calma, cara. Por que é essa violência? Você que é violento, cara. Isso é violência? Isso é violência. Você não conhece violência? Pô, nunca vi esse maluco aqui na área. Cara, o cara tá muito mal, mano. Que isso, mano. Caralho, valeu, mano. Valeu. Na moral, cara. Caraca, rapaz, você viu isso, mano? Caraca, mano. Que doideira, cara. Que doideira, cara. Ah, não. Já era no Rio isso, mano. Mano, eu não vou ficar falando... Mas aquele cara, ele não tava com sotaque de carioca antes, né? Depois, às vezes, ele é turista, né? Entendeu? Mas sei lá qual é a ideia do maluco, mano. Bicho que é doido. Ele tava? Nem percebi, mano. Esse cara nunca me viu na vida. Doido, 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 doido. Ai, mano. Ai, mano. Na moral, isso daí foi muito bom. É disso a parte aí. Que isso, mano? Oxi. Nossa, imagina se bate. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, mano. Que isso. Cara, pra que isso, né, mano? Olha isso. Não é um Uno, mano? Olha isso. A porra, quase acertou o cara com a mão, mano. Com o dedo. Tá vendo, rapaziada? Não pode dar mole, não. A gente tá andando aqui, na moral, o cara com a... Quase acertou a cabeça do outro motoqueiro que não tinha nada a ver, mano. Não falei nada, né? Não gosto de ficar andando com o carro covado na minha traseira, porque às vezes eu tenho que frear e eu que sou esmagado na frente. É verdade. Não, o cara foi Zé Ruela, mano. O cara tava na fase da direita ainda, de boa, tá ligado? Eita o carro dentro do canal. Ai, que susto, vizinho. Não derruba coisa. Quase esmaiei, mano. Olha, você corta no coração. E aí, meu velho? Pega aqui, meu parceiro. Bora. Opa, beleza? Calma, eu vou dar uma força pro senhor aqui. Aqui, ó. O motoca pega uma nota de dois. Você tem... Ah, gente. Tem... Mas como, como, como... Mas como que é? Eu já tenho aqui. Não tá mais cabendo, não. Caralho! Caralho! Ô, brincadeira. Eu vou dar dinheiro pro cara. O cara fala que já tem dinheiro pra caramba. Ah, é? É pilota? Ai, eu só nem sabia. Caralho! Então, eu já tenho, mano. É o golpe invertido. O que que é isso? Como que um golpista, chat, fala que já tem... Ô, eu fui dar dinheiro pro cara. O cara falou que já tinha dinheiro. Foi, Thiago. Falou que já... Ué, às vezes ele faz coleção, né, mano? De notas... Assim, únicas, né? Ele não quer repetida. Ele já recebeu um 12. Ele não quer. Ele quer uma nota diferente agora, né, mano? Oxi! Né, agora é que é um colecionador, né, mano? O cara é um colecionador de notas, mano. Errada, porra! Tu vai virar pra fazer um drift, tá caralho? Reparem no FDP que quase me derruba, me jogando de lado na faixa da direita ainda. Vamos ver. Tranquilo. Ah, porra! É um fit, né? Tem que ser um fit, né? O quê? O quê? O quê? Você viu o que você fez lá, tá? Você viu o que você fez? Por isso que os fit é batido, né, mano? Olha lá. Bateu mais um fit agora. Calma, o cara socou o cara ou socou o cara? Você viu o que você fez lá, tá? Você viu o que você fez? Não viu? Olha lá, quebrou mais um fit batido, mano. Porra, mano. Né? Por fim, cada um seguiu o seu caminho. Meu fit nunca foi batido? Mentira, Falcon. Duvido, mano. Duvido. Você tá encobrindo coisas que não... Atenção, streamers! Eita porra! Eita porra, chat! Não, vamos ter que pular. Eu não quero nem saber o que vai acontecer aqui. Pode ver, é de boa? Eu não. Se ele falou pra pular, eu vou pular, mano. Por que é de boa? Se o cara... Não, se o Edu falou pra eu pular, eu vou pular, mano. Me poupe, né? Me poupe. É tiroteio só? É, então. Não, não. Eu não quero ver tiroteio em live, mano. Eu quero ver observações. Eu não quero ver tiro, mano. Eu não gosto de tiro, mano. Tá ligado? Não quero ver tiro, mano. Porra, né? Não quero tiro. Não gosto de tiro, mano. Eu gosto de tiro nos jogos, não na vida real, mano. Né? O Edu, ó. Parabéns, Edu. Mas pode dar merda por ter arma? Então, eu não sei como é que funciona, mas eu prefiro não ter arma na live. Entendeu? Tanto que eu nem assisto os enquadros, né? Por quê? Porque tem a arma, né, mano? Então, eu não sou muito fã, não, mano. Né? Só assisto observações e susto mesmo. Né? Só tiroteio. É, os caras falaram como se fosse normal, né? Mas não, só teve tiro, Alan. Não é básico. Ah, me poupe. Não foram... Ah. O cara sacando a arma e pou, pou, pou. É, não, não. Não quero ver ninguém sacando pou, 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 não, mano. Tô de boa, velho. É, nada de pou, 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 chato. Nada de pou, 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 mano. Né? Pô, fora que a gente perdeu uns 3 minutos de vídeo aí, né? Isso que é foda, mano. Né? Oxi. Oxi. O cara bateu sozinho, mano, no cara. Como ninguém se machucou e não houveram danos, cada um seguiu o seu caminho. Porra, mano. Ah, gente, perdemos 3 minutos de vídeo. Era o Alan no carro? Respeito. Nunca farei um negócio desse. Passa, manda por o pneu, o que o cara faz? Como o cara anda? Aparentemente, o motorista do carro branco estava discutindo com uma motorista. O rapaz de vermelho veio e começou a defendê-la. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você é um otário. O otário é você, ô cabacão. Abacão Nossa, mano O cara estourou alguma coisa de óleo O cara ficou todo suco O que o cara fez? Na moral, velho Mano, caiu Nossa Velho do céu, mano Estilizou a roupa É, mano Nossa, mano Na moral, velho Olha o chão Eu vi o chão vazando, mano Quer dizer, o óleo vazando no chão, né Nossa Nossa, ainda parou em cima Não, foda Nossa, ainda vai passar de novo Não, só desviou mesmo De acordo com a motoca A moto estava estacionada desde as 10 da manhã E o motorista do caminhão afirmou não ter visto a mesma Quando foi sair da vaga Que, por sinal, era a garagem A empresa e o motorista em questão Não prestaram o suporte necessário Mas, no fim das contas, a moto foi arrumada Ponto cego é o pior que, mano Não tem como ver ali, né Não tem como ver ali, né Não tem como ver ali, né Obrigado.